A gente não sabe o que vai acontecer com essa eleição, né? A gente não sabe qual o perfil de governo que nós vamos ter. Se vai ser um governo de esquerda, se vai ser um governo de direita, se vai ser um governo da barbárie. Porque hoje você tem candidatura da esquerda, candidatura da direita e tem uma candidatura da barbárie. Tem uma candidatura do medo e do ódio, né? Qualquer coisa pode acontecer nessa eleição. E seja lá o que for, o Congresso será o lugar da grande política. O Congresso será o lugar da grande disputa. Bancadas inteiras estão se preparando para fazer do Congresso o espaço da disputa política com o futuro desse país. E eu quero estar lá. O Freixo é a liberdade. Politicamente, assim, não tenho dúvidas dele. O que ele já fez aqui, imagina. Agora imagina o Marcelo Freixo lá como deputado federal. Com a experiência que ele tem. Eu acho que o Marcelo vai fazer uma grande diferença no Congresso Nacional. Ele faz política com alma. O Marcelo trabalha com amor e por amor. Eu tenho certeza que ele vai conseguir mudar alguma coisa nesse país.